salve salve galerinha DJ Jonny BH com vocês trazendo mais um super vídeo galera e hoje eu tô com uma novidade bacana aí para você e você que curte uma favela no GTA o Maurício ele acabou de liberar galera favela do Rio de Janeiro tá em fase beta mas já tá bem bacana tá liberadaça aí para você entrar e baixar tava aqui né de bobeira que como eu fico todos os dias no GTA 5 Mods olhando se eu acho alguma coisa aí alguma novidade e eu achei essa novidade aqui me trazendo para vocês aí correndo aí um vídeo não muito grande é só para você ficar sabendo aí que a favela tá liberada beleza olha que você vê olha colocar as fotos aqui uma parte do vídeo dele para você ver que tá bem bacana é só você entrar lá olha tem o PP galera ó tem aí o depósito de gás aí outra gás tem um Cristo Redentor galera tá muito top essa favela galera ó vou colocar um vídeo dele aqui mostrando um pouquinho da favela para você ver aí né e vai estar na descrição do canal também aí do vídeo na descrição do vídeo o canal dele beleza e também o link para download dessa favela que ele liberou aí beleza então exclusivo aí no canal DJ gameplay para você olha como é que tá top essa favela galera é muito bacana mesmo ó cheio de casa tem Cristo Redentor tem NPC na rua tem muita coisa toda velho tá muito fora essa favela vale a pena você baixar aí e colocar no seu GTA aí para você poder gravar os seus vídeos para você né brincar também você que tem GTA 5 que você não tem um canal você quer só baixar a favela para você brincar aí né com seus amigos então tá liberada a favela aí do Maurício beleza galera pode saber muito bacana mesmo hein ficou muito chave aí essa favela muitos YouTube aí você já deve ter visto aí essa favela no canal de muitos YouTube aí né e agora aí o Maurício ele resolveu aí liberar a favela aí para geral beleza então galera é isso aí é só um vídeo rápido aí beleza para você poder saber e ver então não se esqueça de se inscrever no canal comenta aí compartilha para geral e seus amigos aí beleza a favela tá liberada galera liberada para todo mundo baixar aí beleza então corre e já baixa ela ali rapidão aí para colocar no seu aí no seu GTA 5 aí e também no seu servidor beleza se você quiser colocar no servidor beleza é pode entrar em contato comigo aí se você não souber beleza que eu vou estar aí é falando para você como que vai funcionar aí beleza então então junto eu vou ficando por aqui galera que o vídeo não ficar um vídeo muito grande beleza não ficar um vídeo grandão e tal e para você também aí é curtir bastante beleza olha só tá muito fora essa favela galera então fui fique com Deus aí e até o próximo vídeo valeu e aí